O diretor-geral do Ministério da Solidariedade Social no Inclusão, Rui Esposto informa a questão que é a Nianyak Narfate em Caicoli segunda semana. Rui Esposto explica que a MSSI se tem uma reclamação que o Rio Rio Sanolurexin Ida, mas o município Sanolurexin Rua não se dá incluir Raioa. A gente tem reclamação que o Rio 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 o total, agora 11.833, Rui Esposto, Rui Esposto, Rui Esposto, Beneficiário, Sira, ato la bella confusão, também o governo na fato em tal consideração da reclamação de Raioa, também a direção da MSSI. Tamba o governo se resolve o problema refere, A Fonha termina pagamento e a região especial OECUCI, NBCE termina e a LORONSANOLO RECINTOLO FULAN JULIO. Além de nele, o exposto até tem pagamento do subsídio familiar e a capital Dili, Liliu e a Suku Bairu Pite, no Suku Komoro, termina atrasa lá os tamba equipa técnico maclimitado, mas bem número beneficiário macbarac liu. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, XMN.